Ah, meu amor, estamos condenados Nós já podemos dizer que somos um Nós somos um E nessa fase do amor em que se é um É que perdemos a metade cada um Ah, meu amor, estamos mais safados Hoje tiramos mais proveito do prazer E somos um Quando dormimos juntos Sonhos separados Que nós não vamos confessar de modo algum Ah, meu amor, ah, meu amor Quantas pequenas traições Pobres mentiras diplomáticas De puras intenções Estamos condenados Ah, meu amor De discretos pecados Formamos esse ser Tão mundo Divisível Parece incrível Que nós tentemos que ele dure Eternamente Nessas metades incompletas mais Decentes Decentes Tão mundo Tão mundo Tão mundo Aye Tão mundo Tão 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 Nessas metades incompletas mais decentes